Atenção, atenção pessoal, finalmente empréstimo consignado liberado para quem recebe o LOAS, o famoso BPC. Mais de 15 mil reais estão sendo liberados pelos bancos, veja como você pode ter acesso a esse valor em apenas alguns minutos. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Sem mais enrolação, vamos lá para as informações. Olha só, gente, a boa notícia para quem recebe o BPC, o LOAS, e gostaria de fazer a contratação do empréstimo consignado. O empréstimo para quem recebe o BPC, o LOAS, estava sendo possível há um tempo atrás, mas depois foi suspenso. Foram suspensas as operações do empréstimo consignado. Isso porque estávamos aguardando a decisão final do STF a respeito da liberação do empréstimo para esse público específico. E o STF julgou favorável a liberação do empréstimo consignado para beneficiários de programas sociais, dentre eles o LOAS. Empréstimo que deve ser liberado com a finalidade de utilizar o valor para situações inadiáveis, né? Alguma conta que você tenha uma dívida específica. Por exemplo, muitas pessoas têm filhos deficientes, precisam comprar remédios, cadeiras de roda, enfim, é para esse fim específico. Às vezes a pessoa precisa fazer uma rampa em casa, por exemplo, para que esse filho possa subir. O dinheiro é para isso. É para que essas pessoas que têm situações inadiáveis ou para, de alguma forma, trazer mais conforto para o deficiente, né? Enfim, ou para o idoso que está recebendo ali aquele benefício, é importante que essa pessoa tenha acesso a esse valor e o STF liberou. Estávamos aguardando, gente, com isso, a instrução normativa do INSS autorizando e liberando a operação. E agora já está funcionando. E nada melhor do que a Hipercred para te ajudar nessa operação. A Hipercred, que é uma das patrocinadoras aqui do nosso canal, que já ajudou milhares de pessoas a realizar contratações de empréstimo, antecipação de valores. Está aqui embaixo o link para vocês falarem agora com a Hipercred. Você vai lá, fala que vem do canal Tenho Direito, Matheus Conceição, ou porventura, do canal do professor Roberto Conceição, ou do Diário do Trabalhador, canais aqui do nosso grupo. Você pode clicar aqui e conversar com o pessoal da Hipercred. Tenho Direito, Advogado do Professor Roberto Conceição e Diário do Trabalhador. Qual o valor, Matheus, que está sendo liberado? Mais de R$15.000, R$15.658. Matheus, parcelados em quantas vezes? Em 84 vezes de R$396, tá? R$15.658 em 84 parcelas de R$396. E tem cartão também, Matheus? Tem? O cartão libera um limite de R$1.858 e limite de saque de R$1.293. Matheus, eu ainda estou com dúvidas. O que eu faço? Clica agora no link aqui para falar com o pessoal da Hipercred que vai ajudar nessa operação. Inclusive, se você é representante legal ou não, o pessoal aqui pode clicar, tá? Muita gente aqui é representante legal. Verifique com a Hipercred se está sendo possível fazer a contratação desse empréstimo, né? Tire as suas dúvidas agora mesmo e tenha um atendimento personalizado e gratuito com a equipe da Hipercred, cuja Tuani, nossa amiga, né? Já virou uma amiga que tem ajudado muitas pessoas. E eu confio muito na Hipercred, uma empresa seríssima que há anos atua nesse mercado e que tem ajudado as pessoas a realizarem empréstimo consignado com segurança. Tomem cuidado, viu, gente? Onde vocês clicam aí? Porque agora que foi liberada essa notícia, os golpistas vão querer se aproveitar, né? É o hype da situação, né? Agora que voltou o empréstimo consignado, vamos começar a aplicar golpes. Então, gente, não recomendo outra empresa tão segura quanto a Hipercred aqui do nosso canal, tá? Clica aqui que você vai falar com o pessoal agora mesmo. Estão de plantão aguardando a sua chamada lá para realizar o atendimento que eu considero um dos melhores atendimentos com relação a empréstimo consignado, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu e tchau, tchau!